Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E a gente começou mais ou menos por aqui, fez umas missõezinhas e tal, mano, mas a gente tava tipo nesse pedacinho só praticamente aqui, tá ligado? Então eu vim aqui, liberei portão e tal. Muita coisa do jogo ainda me travou porque eu não liberei as ferramentas necessárias. Então, por exemplo, essa missão aqui a gente vai liberar a Arqueria, né? Que já apareceu ali. Então, já vai ser uma missão bem legal. Assim, a gente tem duas missões pra fazer, uma é aquela ali e a outra é essa jornada do Jin aqui, o ferreiro destruído, que a gente vai liberar o ferreiro irmão da Yuna, certo? Mas o jogo, ele tem um impacto visual muito grande, né? A ideia realmente de um filme de samurai que estamos vivendo. Então eu vim conversar com esse mercador. E tinta de armadura, eu vou mandar a tinta desbravador gracioso na minha armadura. É uma tinta branca. Olha que bonita que fica. E eu achei que isso combina. Fica bem legal. Ah, vão ter que proteger os olhos ao ver você. Muito legal, né? E aí, enfim, é isso que eu queria fazer só. Então a gente começou aqui, ele... Ah, ele pode... Ah, ele tem bandana, ó. Ele tem uma bandana branca também. Acho que eu vou pegar. Puta, mas ela não é tão bonita, né? Não era bem bonita, ela tem um detalhinho. Mas acho que eu não vou pegar... Acho que eu não vou pegar ainda, não. Pega ou não pega? Manda aí nos comentários. Enfim. Ué, mas cadê a minha roupa? E que minha roupa não mudou de cor? Explorei bastante. Tem bastante coisa. Bastante coisa secundária no final das coisas. No final das contas. Mano, mas como é que eu... Ah, alteraram a aparência aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Beleza. Ficou irado, ficou irado, mano. Tá maluco. Gostei, engraçado. Então, bastante coisa pra explorar no game. Bastante arma. Mas a maioria das coisas é muito estéticas, tá ligado? A estética é muito importante aqui. E toda a parte estética custa bastante recurso também, enfim. Você vai explorando, vai abrindo, cara, e abre, tipo, essa... É muito pequenininho o espaço que abre, tá ligado? Eu fiz um upgrade na minha armadura também, em off. Ah, e tem missão secundária. Eu deixei missão secundária pra gente fazer juntos também. Porque... Porque são divertidas. Às vezes são divertidas. Então, vou fazer essa primeira missão. Eu acho que o foco aqui do Patrick Frixx vai ser as missões primárias. Porque a série vai ficar gigante, vocês estão ligados? Que não dá pra gostar uma série tão grande assim no YouTube, né? Então... Mas ainda assim, eu acho que vai sair conteúdos extras. Ele só não se encaixou no Patrick Frixx, tá? Enfim. Então, vamos que vamos. Eu preciso... Eu tenho uma... Um jeito mais rápido. Pronto. O problema que vai ser um rolê, hein, mano? Vai ter que regressar essa missão aqui mesmo, mas vambora. Esse jogo é surreal de bonito. Sério. Quanto mais eu jogo ele, mais impressionado eu fico, tá ligado? E... Sabe o que eu posso achar aqui? Eu não queria, mas acho que eu vou ter aqui de Fast Travel. Uma coisa, né, que ele tem um mundo aberto gigantesco, é... Eu vou ter aqui de Fast Travel, não vai ter como não. Não vou demorar. Dê mais. O Dojo tá aqui, tá liberado. Tem bastante coisa aí na região pra liberar, bastante coisa pra fazer. É... Ele tem muita coisa pra fazer. Muito, muito, muito campo aberto. Muito espaço pra você andar. Alguns inimigos soltos. Ahn... Mas muito espaço vazio também, sabe? Tem muita coisa que, no final das contas, a gente acaba, tipo, meio que... Que... Muitas vezes você passa só andando mesmo e admirando a paisagem, assim. E, cara, é uma paisagem mais bonita que a outra. Sério. Sério. É uma parada de doido. Isso que foi só, mano... Eu explorei o quê? Um pedaço de metade do primeiro mapa, né? Então, assim, mano... A gente vai... Mano, o jogo é... 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 É maneiro. É da hora demais. Nossa senhora. Fiz algumas lutinhas, aprendi algumas coisas. Mas eu tenho bastante coisa pra liberar ainda. Caralho, como assim? Tem Tônimo Mongol aqui. Vai, cavalo, no para... Cacete. Caraca, velho. É uma encruzilhada, mano. Eu vou ter que pegar aquilo depois. Eu vou começar na missão, mas depois eu vou voltar ali, tá ligado? Porque, mano, isso aí pode ser um problema gigante pra mim. Ah, e o modo foto desse jogo é surreal. Só pra vocês terem uma noção, né? Que eu sei que muitos de vocês assistem os primeiros episódios ainda pra decidir se vão comprar. Eu apertei um botão e já entrei no modo foto. Olha só essa paisagem. Sério. Não parece um quadro, mano? Surreal, né? É muito bonito, mano. É muito bonito. E você sai do modo foto muito rápido. A ideia realmente é dar agilidade pro modo foto. E muitas funções, tá ligado? O jogo já saiu... A ideia do game, né? Eles se basearam em filmes de samurais antigos e tal. Então eles querem passar toda essa sensação cinematográfica de um filme de samurais. Manja? É muito legal. Bom, a gente vai falar com o sensei Ishikawa. Porque ele não se uniu à guerra, né? Então a gente quer entender o porquê. Talvez, de certa maneira, ele meio que me traga uma mentoria. Olha isso aqui também. Bom, Samurai. Isso é um dos pais da Sakaike. É um ponto da lágrima. Não sei o que não conheço. Não sei o que não conheço. Não sei o que não conheço. Não sei o que você pode ver com isso. É um peito de tachar. É um peito de tachar. Se gostaria, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Desafio de bambu Cara, eu vou falar pra vocês Que eu já fiz um... Essa é uma das coisas que eu fiz Que são os pontos extras aí do game Que é o desafio do bambu Isso é muito legal É pra testar a lâmina da sua espada, né? Então aparece uma sequência de comandos na tela E você tem que apertar Então é ali um xx Então você tem que apertar Rapidinho Três bambus cortados Aí agora apareceu mais Então é ali um xx e ali um triângulo Então é Cinco Tenho que fazer a sequência rapidão Aqui no bolo do comando Agora é sete Agora fica difícil 3x e ali um triângulo Triângulo Vambora, um xx é louco Minha determinação aumentou Isso é bom São aquelas bolinhas de healing, né? Que eu tô usando bastante E é empunhado por um grande guerreiro Obrigado Adeus, nobre amigo Enfim, vamos lá Ah Bom, então Eu ativei o ducking E aí eu tinha esquecido Olha São termas Tá ventando bastante Hoje, né, gente? Opa Tem mercador aqui Deixa eu ver o que ele tem Ele vende kit de espada A gente tem armadura e chapéu Então, aí o kit de espada Só pra vocês terem uma noção Tá ligado? Os mercadores Eles têm Por padrão As vendas são cosméticas Então, não muda nada No desempenho da arma Tanto que você paga com flores Flores são os que compram As coisas Estéticas do game Eu vou comprar Esse chapéu, mano Eu tava doido pra comprar esse chapéu Ele é muito da hora Ah, apesar que eu Hum, que vacilo Agora que eu vi que eu comprei Um meio que vermelho, né? Mas vamos lá Porque, tipo Eu sou um samurai caído Tá ligado? Então eu tenho que pensar Agir como um samurai caído Tá ligado? Então a gente vai mandar aqui Um chapéu de palha remendado É louco, ó Cavalinho, esse pau Eu vou te soltar, hein, mano Pode descansar aqui, Nobu Um chapéu Um chapéu Vamos lá, amigão. Correndo, vai. Caralho, foda, hein? O maluco é brabo mesmo. Desviou uma frota inteira com uma flecha, porra. Ah, tá. Tem que marcar. Vamos subir. Tem uma paredona descalada aqui. Essa subidinha é muito doura, né? Que ele joga o pezinho e dá um impulso. Acho muito massa, velho. Muita sojuga é bem bonita. Eita. 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 O Conto do Sensei Ishikawa. Eita. 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 Minha nossa, será que atacaram a pupila dele? Odeci é onde está? Naqayama Isso... Eu estou no meio do... Eu estou lá no KOMODA. Eu estou no lugar agora... Eu não estou a combinação. Por que você vai ver? Eu não estou a contar. Isso é diferente. Eu estou vendo isso. É, foi vacilo mesmo, né? Mandar oitenta contra oito mil Sem uma estratégia muito boa Dá merda Dane e velocidade de tensão moderados Foi um presente de Lord Nagal para o sensei Ishikawa Mas agora é usado pelo novo pupilo do sensei Temos uma estratégia muito boa Vamos lá. Só queria recuperar minhas flechas, né? Mas segue o baile. Da hora. Da hora liberou o arco. Mãe, a gente tem que explorar, porque a gente vai ter que invadir o forte agora. A gente pode usar a nosso favor. Vamos ver, ó. Barris explosivos. Beleza. Vespas. Beleza. Beleza. Nossa, moleque. Moleque, se liga. Vai, mano, me deixa atirar na vespa, vai. Ah, mas eu acho que eles vão passar aqui pela frente, não dá pra eu explodir eles, mano. Olha aí, então... Até agora. Olha aí, mano, olha aí. Poste-me os dois atrás dos, maios deles! Receba, irmão! Tô bem merecido, viu, mano? Mano, isso foi muito da hora, velho Eu tenho que aprender, obviamente, a atirar melhor, né? Mas foi bom já, porra O arco é bem satisfatório Porque você sente, sabe? Você puxa, você... Deixa eu ver se tem um lootzinho só aqui antes Correu, correu Nem ferrando Caralho, o bagulho tá louco aqui, velho Ai! 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 Boa, garoto Matei o líder Por isso tá difícil, velho Ele é o líder do acampamento Sem flecha Os arquivos mortos estão aqui Nossa, que bocão E aí E aí Estou em um somente. Ele está em um lado de um dos deuses! Estou em um... Espera! Isso é um dos deuses de Tomoe. Estou em um lugar de Tomoe. Estou em um lugar de Tomoe. Não é um dos deuses de Tomoe. Isso é um dos de Tomoe. Está em um dos deuses de Tomoe. Eu te ensino de um dos deuses. São as flechas dela Será que ela conseguiu convencer os caras De que ela era mais útil viva do que morta? Mas será que a gente vai ter uma traição? Pesado, hein, velho Trair seu mestre Moleque, se ela for uma arqueira tão boa Quanto ele falou Eu vou ter um problema Eu vou ter uma traição Eu vou ter uma traição De que ela for uma traição O que é isso? 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 Mas tenho praебcar muito no cavalo. Perdi o pássaro. Ele ta por aqui. Eu to escutando ele cantar. Ali. Achei. A natureza vai se comunicando com a gente o tempo inteiro, tá ligado? E essa é uma das maneiras que ela se comunica, pelos pássaros. Era o pássaro favorito da nossa mãe. Bandana Aozora. O otimismo frente à adversidade é o espírito samurai. Gostar em você, cavalinho. Cara, eu acho que a encruzilhada era perto ali da... Talvez seja naquela fumaça ali, ó. Então, assim... A gente vai fazer um teste e esse episódio a gente vai continuar normal, seguindo as missões principais. Eu acho que o próximo vídeo eu vou avançar bastante no conto do Ishikawa. Por quê? Porque eu vejo o quão secundário vai ser ou não, tá ligado? Eu vou fazer tipo um vídeo meio que voltado só pra isso. Ah, era uma emboscada, gente, ó. Você não bateu no meu cavalo, meu irmão? Nossa, velho. Mas você vai ser o primeiro a morrer nessa caceta aqui. Falei que ia ser o primeiro. Falei que ia ser o primeiro. Cara, essa armadilha dos malucos foi boa, velho. Tá bem, Nobu. Desculpa, mano. Precisa da mãe, velho. Os caras me pegaram ali e eu tava totalmente desprovidos de qualquer... Preparo, irmão. Caralho. Procurar a encruzilhada. Eu acho que é naquela fumacinha ali. O jogo é isso, tá ligado? A exploração dele é muito baseada em você perceber as coisas que estão no horizonte, as fumaças, os detalhes e tal. Aqui é a encruzilhada. Eu quero ver se eu preciso realmente... Cara, eu posso ir na maneira fantasma, mas eu queria desafiar eles pro duelo logo de cara aqui, tá ligado? Puxei o desafio, se liga. Puxei o desafio, se liga. Sorteio. Ha! Errei. Ah, errei, velho. Time, dava pra eu ter pego os dois logo de cara. Esse é o líder dos caras, beleza. Eu preciso pegar o arqueiro. Ah, filha da mãe. Beleza, peguei o arqueiro. Calma. Cadê o líder? Ai, ai. Calma. Correu. Morri. Difícil, né, mano? É encruzilhada a nível alto. Na real é isso, quando você escolhe encarar a parada com honra, né, e peitar os caras, eles vêm em quantidade, eles são meio sujos, né, eles não lutam da maneira mais... Mais justo possível. Então é o seguinte, como é um apanheiro na honra... Eu poderia confrontar eles ainda, tá ligado? Eu vou confrontar, mano. Não, na moral, eu não vou aceitar essa derrota, não. Eu ia no... Ai, eu peguei bem ele, será? Vai vir o segundo agora, prepara. Agora foi fácil. Eu consegui puxar o confronto bem com o líder, tá ligado? Já foi com o Nair nos dois aqui, ó. Já vou pegar esse aqui, espadachim leve. Ai, ai. Peguei. Limpei a encruzilhada. Beleza, limpamos a encruzilhada, é isso aí. Tem sempre uns itenzinhos pra lootear, tá ligado? Então é sempre bom pegar, por exemplo, ferro é importante pra fazer upgrade nas armas, e aí upgrade efetivo mesmo, tá ligado? Então, tipo, eu posso melhorar a minha lâmina pra fazer assassinatos mais rápidos, ou aumentar o dano da minha arma. Eu acredito que também deve ter upgrade pra fazer no arco, então aumentar o dano do arco, esse tipo de coisa. Ferro é um dos recursos bacanas de achar. As coisas pedem bastante ferro e tal. Mais aqui pra cima. Tem um pouquinho mais de coisa. Pra cá deve ter coisa também. Ai, que bom. Um dos guilhos canoros. Daqui a pouco eu vou poder fazer novas músicas também. Ok. Ah, sino dos ventos, eu tô cheio. Cara, tem algum... O controle tá vibrando, vocês não veem, mas tem algum... Algum artefato por aqui, tá ligado? Então, tipo, o controle meio que vai... Quanto mais eu tô perto do artefato, mais ele vibra. Não era esse, era aço. Tô cheio de flechas, beleza. Provavelmente é pra dentro do acampamento. Não, ele tá... Ele tá bem pulsante nessa cabana, velho. É como se o artefato estivesse por aqui, tá ligado? E não é o sino. Artefato bongóis, achei isso aqui. Beleza. Podemos seguir pra nossa missão. A gente, como eu já tinha falado, a gente vai começar aqui o... 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 O conto da senhora Massaco. Mano, você não é meu cavalo não, rapá. Te confundi. Cadê o Nobu? Garoto. Ó a paisagem, ó o cenário. As folhas amarelas ali do lado. Olha isso. Joguei embaçado, mano. Anal, alasimã. Ó a paisagem. É claro que pois não mantém. Podem! Adivá-la! Aldo, com os homens. O de papel. Como assim, lula? Você está prestes a iniciar um novo conto. Tem certeza que esteja para o seguir? Incidente no Estreito de Hiyoshi. Siga-se! Atenção! 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 Eu quero que você tenha perguntado a mim. Atenção! O que é que eu estou fazendo? Eu vou fazer a minha luta! Atenção! Ah! 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 Mano, que desfila da mãe, velho! Eles tão tacando flecha num moleque Que tá ali na ponte Pra atrair as pessoas, mano Que caraca, que galera, velho E eles tão usando um moleque de isca, tá ligado Porque a galera tá Pra tentar resgatar ele, eles vão matando Olha o desespero, mano O menino deita... mano Olha esse filha da mãe Tem um aqui, ó Moleque, o caminho é esse Eu vou agora atravessar Atravessei por baixo Uh... Covardes Eu podia apertar aqui e desafiar eles Mas como são arqueiros, não adianta nada Porque eles não vão vir pra cima de mim, tá ligado? Eles vão ficar ali dando flechada Olha o desespero das pessoas, mano Lá da mãe Ainda falta? Eu vou dar feio Eu vou dar feio E aí Ai Filho da mãe, velho Foi tudo fácil, mas esse maluco ainda não deu trabalho, porque eu não tava achando ele, tava destruindo eu na flechada, mano, e no final ele não tava errando as flechadas, velho, caraca Salvar o garoto Caraca, mano, o que que foi? Ah, mano, você tá maluco, ô, caraca, os caras foram muito sujos, velho Que maldade Resolvido Os samurais tão aí, velho, pra botar a ordem no bagulho, tá ligado? Amuleto inabalável, um amuleto de defesa, interessante, eu vou equipar já, na real Eu tenho um amuleto da destruição dupla, meus ataques tem chance de dar mais dano Ah, tenho um amuleto da materatus também, matar inimigos restaura uma quantidade moderada de vida Porra, isso aqui é bom, hein, velho E o inabalável agora é que reduz modernamente o dano recebido quando a vida está em 50% ou menos Caraca, foi um combo legal, mano, um combo interessante Beleza Ahn Esse aqui é um dos equipamentos que tá com aprimoramento, mas não é pra onde eu tô indo Eu tô seguindo na direção do conto da senhora Massako Nobu? Ah, rapaz Onde você tava? Ah, tudo bem, tem problema não Deu tempo A paisagem Muito bonito Muito, muito, muito bonito É assustador Olha o cenário como mudou Por causa das folhas e as partículas que ficam voando Mano, muito foda, né Então, mano, é um ursão, na real, vou tentar pegar ele sim Ele vai me dar pele Agora com arco vai ser mais fácil caçar esses bichos Sem arco não foi meio foda Toda hora que eu trombava uns bichos desse aqui eu só ignorava Mas agora com arco ficou mais tranquilo Você vê, ele já foi, matou os mongóis, eles deixaram ele na merda Eu fui lá, dei uma flechadinha Segue o baile Olha esse cenário Não dá, mano, não dá É muito bonito, velho É um bagulho, é assustador, mano Não Esqueci que o cavalo não pula, caralho Quando você aperta a X você pula o cavalo não É, mano Tô ligado, tô ligado, tô ligado Tô ligado E ó, no meio das, olha que da hora No meio das árvores amarelas Tô ligado Então, bom... Eu sou um Janarduli... Ou um por dentre binário. Malúncio! Ou um empurrão é feito! Elexano... Ou um oCDEA que ele costabite vai causar? Você tem sido um vez Pearce que os acordarásgem! Não vamos lá... Isso é o mundo sulícá... Beleza, que susto, mano. Eu preciso treinar, por isso que eu tô aproveitando que esses caras são mais fraquinhos. Não são os mongóis e nem bandidos. Ué. Ué, porque se eles não são os mongóis nem são bandidos daí, será que é uma guerra de clãs, velho? Saiu da trilha por aqui, ó. Voltou pra trilha aqui. Eita. Eita. O que é isso? Eu vou até pra você. Eu sou um homem, você sou um homem. A adachi é o fim. A対ima foi o cheio de luta. O que é que você... Você é que o namorado? Eu vou deixar para o que eu vou fazer. Não há nada. Não há nada. Não há nada. A Tshima do seu corpo é amigável. Eu também conheço o seu corpo. Se você morrer, não há nada. Não há nada. O que é malandro, né? O que é malandro, ele tá fazendo ali o corre, entendeu? Ele se preocupa, mas de todo jeito ele tá fazendo o corre e que de uma maneira também todo mundo se preocupa com ele, tá ligado? Ele vai unir forças, quem sobrou disso aí pra virar, tá ligado? Essa luta. O que é malandro? 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 A vingança pra esperar, eles merecem morrer. Eles merecem morrer. E nós vamos poli-los por isso, fica tranquila. O que é malandro? Eu acho que eu até sei o que vai rolar. Eu vou ganhar a armadura, né? Fale com a armeira e procure por Sojen. O que é malandro? O que é malandro? Eu vou ganhar a armadura. Eu vou ganhar a armadura. Eu vou ganhar a armadura. Eu ganho o arco agora há pouco, né? Eu vou ganhar o arco curto, né? Então, no caso aqui, se eu der 150 suprimentos e 25 bambu... Olha, ela normalmente pede bambu e umas madeiras diferentes. Interessante, hein, mano? Eu poderia, por exemplo, já aumentar o dano e a velocidade da tensão, a estabilidade, a velocidade... Eu vou fazer isso aqui já, mano, porque eu já tenho um... Eu já tenho uns pontinhos sobrando. É um bucho que já vai cair bem. Quanto mais feitos a gente vai fazendo pela... Liberando os povos, né? As pessoas vão sabendo da nossa lenda, elas vão deixando também alguns presentes pra gente, né? Que fica aqui no altar dos donativos. É importante de tempos e tempos eu vir aqui dar uma olhada, tá ligado? Que é a maneira deles agradecerem. Mas, enfim, não tem nada. Tem uma passadinha ali, fica uma caixinha ali com os itens quando tem. Mas tudo mais a gente já arrumou. Esse lugar pra ela poder Pra ela poder se abrigar, né? Porque ela não tem mais clã Armadura nova, velho Armadura do clã Samurai Armadura robusta que já pertenceu a um dos filhos da Senhora Masako Caralho, brabo a armadura Mas agora eu vou até tirar aqui o... O chapéu, tá ligado? E aí eu vou mandar o quê? A bandana da derrota Forte e bruto O guerreiro que nasce nas profundezas Mano, que da hora, né? E vou mandar uma máscara A máscara do guerreiro furioso Porque é isso que a gente tá no momento, irmão A gente tá guerreiro e a gente tá furioso Armadura do clã Samurai Moderado decréscimo para todos os danos Moderado aumento de vida E receber dano com sede determinação Da hora, da hora Deixa eu ver a diferença Pra minha armadura quebrada Minha armadura quebrada não fazia nada E o meu traje do viajante Ele remove névoa Quando eu vou passando no mapa, né? E ele vibra quando eu tô Próximo de um artefato Então, assim Esse é o bagulho, tá ligado? Inclusive eu acho que eu já posso Nossa, moleque Nossa, essa moleque A transformação, velho Porque agora a gente vai vingar o clã Sakai, entendeu? Então a real é que eu vou tentar Inclusive já melhorar ela Puta, mas cara 250 suprimentos O que que vai me dar? Nossa, fica massa demais, velho Que aí começa a tomar forma De uma armadura Quase com... Olha a mulher aqui No final ela já vai ter até a máscara Também a própria máscara dela Tá ligado? Eita nóis Deixa eu ver só se eu consigo melhorar O meu traje do viajante Porque eu queria fazer mais um upgrade dele E só falta suprimento Então eu vou economizar Porque esse suprimento Ele vai aumentar em 30% A quantidade de névoa removida Ou seja, vai ser melhor pra explorar Enquanto o último Ele vibra mais distante dos artefatos Tá ligado? E aí não me importa tanto Mas o terceiro nível do traje do viajante Pra mim é um negócio que vai contar bastante Então eu ainda não vou fazer o upgrade não Até porque tá bem early game Mas é bem possível que aí Pra um próximo vídeo A gente já esteja com esse upgrade pronto Tá ligado? Vamos seguir o baile Fale com a senhora Masako Preciso farmar Suprimentos, mano Suprimentos é um negócio Que você acha rodo, tá ligado? Mas ele gasta muito, mano As batas são bem caras Eita, eu não tinha me ligado disso Sim O que é isso? O que é isso? Nossa, velho, o cara é um traidor, mano Meu Deus, eu não tinha sacado essa, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, velho, eu não vi essa O que é isso? O que é isso? Mano Mas os mongóis falaram, né? Que, tipo, eles sabiam nossas técnicas Eles sabiam quem eram nossas pessoas Eles se infiltraram muito antes Eles planejaram muito, tá ligado? O ataque Por isso que eles ganharam Tão fácil, mano O que é isso? 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 Chegamos Chegamos Já puxei, já puxei aqui, ó Errei Mano Mano, eu errei, velho Que vacilo O cara me beitou, mano O cara me beitou, mano Nossa, que flechada na boca Ai Eu não mudei a postura, cacete Mudei Tá foda, mano? Falar pra vocês que essa treta aqui tá braba Caraca Caraca, essa briga foi intensa, irmão Era muito inimigo, velho Mudei Mudei Me Eu vou Seria Mudei Não tem de ser Teste Não tem de ser Teste Mudei Vamos investigar e ver o que a gente consegue Mas tá com ódio, velho Eu não tenho o que falar, irmão Lista dos conspiradores Caraca, agora a gente tem alguém que precisava Você não tá ligado, achei a lista da galera que tá envolvida Se eu não perder o que a gente tem, não tem Por que a gente tem que ensinere? Diz o que a gente tem que dar Diz o que eu vou Não deixo Simora, não conseguimos ter o que eu vou Mas também estou Nobu, se eu te contar, Nobu, o que aconteceu Conta a Senhora Masako Recrutamos a Senhora Masako E agora é aquilo, o conto dela também está dividido em várias partes Então o que eu estou pensando em fazer? Me parece que essas são missões secundárias Dois pontos de técnica, da hora Oh O chefe O Clã Adachi foi vítima de uma conspiração A Senhora Masako Sério, game? Tá bom Eu estava vendo o negócio, eu me... A Senhora Masako vive apenas para destruir os responsáveis pelo massacre de sua família Quem ousa atacar uma família samurai deve encarar a justiça Então concordei em me juntar a ela Conforme eu for fazendo essas missões deles Que são os contos que eu tenho ativos São missões secundárias O que é bem legal E eu gostei bastante Eu quero me envolver nessas histórias a fundo A gente tem ainda, por exemplo, aqui o Preço do Ferro Que são outros contos também que estão rolando Além disso, tem a Jornada do Jin Que é a campanha principal Que são os símbolos dourados no mapa Então a gente tem aqui Isso que seria a campanha Isso que seria a campanha Isso que seria... Enfim, não, esses dois E as cidades são as que tem atualizações Então, existe uma diferença aí do que é a campanha e do que é a missão secundária Eu vou pensar como que a gente vai fazer isso aqui Porque eu acho que... Eu vou gravar agora O próximo vídeo que eu vou gravar Eu vou tentar fazer o conto inteiro Do... Por exemplo, o conto do Sensei e os Pupilos ali Que é o do senhor... O conto do Ishikawa Do Sensei Ishikawa Eu vou tentar fazer um vídeo só sobre o Sensei Ishikawa E ver como fica Se ficar legal vai ser postado Se não, o terceiro episódio do Patflix vai continuar com a campanha do game normalmente Tá bom? Obviamente o comentário de vocês é muito bem-vindo Eu tô gravando isso bem antes do... Da data que vai ser lançado Mas eu vou deixar a alternativa ali no gatilho, entendeu? Então se eu ver que o feedback de vocês é realmente pra postar Pra gente fazer tudo isso Aí eu coloco Se não, eu distribuo de uma maneira melhor Ok? É simples Não esquece de deixar seu like Se inscrever se você não é inscrito Se possível compartilhar Deixar um comentário E falar aí se você realmente quer ver tudo Então o próximo vídeo eu acho que eu vou fazer isso Eu vou fazer todo o conto de Ishikawa E aí talvez o próximo eu faça todo o conto de Masako Da senhora Masako e da vingança do clã dela E aí... Vai ter esses vídeos prontos Mas se vocês falarem Puts, acho demais A gente faz Ou eu organizo em playlists diferentes Não é tão difícil lidar com essa situação De uma maneira que funcione bem Certo? De qualquer maneira a gente vai terminando esse vídeo por aqui Queria agradecer a todos vocês que assistiram E lembrar que a playlist está no topo da descrição Se tiver uma playlist de missões secundárias e primárias Eu tento lembrar de colocar o link das duas Mas se não você vai na home do canal Que com certeza vai estar lá organizadinho É isso Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau Tchau